Este programa tem o oferecimento de Specialized. E voltamos aqui no nosso último bloco dessa conversa com o tricampeão do MTB, 12 horas na categoria solo, Carlos Henrique Paixão. Henrique, agora final do ano, período de férias, você para de pedalar ou não tem descanso? Então, eu parei 11 dias de treinar, agora eu já voltei a treinar de novo para a temporada 2018. Então, já está fazendo pré-temporada, já comecei os treinos de novo, já estou voltando a treinar. E quais as próximas provas? Você já tem um calendário formado? Está pensando já no 12 horas, quem sabe levar o tetra campeonato? É, então, pensando no 12 horas eu estou, mas eles estão falando de mudar a data da prova também, que vai sair do Hopin Hari também, vão levar perto da praia também, daí vai ser em julho. Daí no meio do ano vai ser mais complicado para mim, que daí já tem os compromissos com as outras provas mais curtas. E daí eu não sei também como é que vai ficar isso aí, por parte até da minha equipe também, da Força de lá, né? Tipo assim, vocês vão mandar lá para o 12 horas ou vão querer que, tipo, corra as outras provas, Big Bike, GP Raveli, que essas provas é do calendário deles já. E daí tem Campeonato Paulista, Brasileiro, que é do calendário desse também, Copa Internacional, daí então... Mas vai ser um ano cheio, hein? Vai ser um ano cheio, e daí eu estava pensando também, que nem eu estava conversando com o Bob também, ele falando 24 horas, que o outro ano vai ser mundial, tipo, pensamento sempre tem, vontade sempre tem, né? Que mais que, tipo assim, eu estou conseguindo se dar bem nas provas de 12, tipo, 24 é totalmente diferente, né? É o dobro, mãe. Tipo assim, às vezes você especializar um pouco mais nos treinos, às vezes pode ser que consiga também, né? Hoje você faz os seus treinos mais por distância, distância longa, sentar no selinho e pedalar, ou um treino mais consistente, mais dinâmico, utilizando mais potência e força? Então, daí vai de prova para prova que você vai. Tipo, você vai correr uma prova mais longa e você vai fazer uns treinos mais de rodagem. Agora você vai fazer umas provas mais curtas, daí você entra com mais potência. Isso aí vai de prova para prova. Por isso que, tipo assim, não consegue ter resultado em tudo, né? Porque você corre um monte de prova e não consegue focar em uma para a outra, né? Até falando nisso, de uma para a outra, você terminou o MTB 12 horas. Na semana seguinte já teve uma prova de 6 horas em São José dos Campos, com mais de 800 inscritos. E de novo você bateu o guidão lá e levou a melhora. Como é que foi essa prova? Então, lá nessa prova, eu cheguei na prova, estava super cansado ainda do 12 horas. Eu saí para competir, para andar de igual para igual com os caras, mas no começo da prova eu não tinha força para andar com eles. Aí, tipo assim, eu tive uma regularidade na prova, tipo, manteve meu passo ali. E no final eles foram perdendo um pouco o rendimento e eu consegui aproximar do líder, que era o Vargas querido, e consegui sair campeão da prova. Henrique, o que você acha dessa proposta do MTB 90, de fazer as transmissões ao vivo das provas de mountain bike no Brasil? Super legal, bacana, e tipo assim, o esporte só tem a ganhar com isso, né? Que todo mundo fica ligado ali, que nem você vê no 12 horas mesmo. Todo mundo ligado, perguntando uma coisa ou outra, todo mundo querendo saber o que está rolando na prova, né? Que não é todo mundo que pode vir, até na prova também. E daí quem fica na casa ali quer ficar sabendo o que está acontecendo em tempo real, né? É muito bacana, você está de parabéns ali com a transmissão, com o canal seus ali. Legal, Henrique. Pô, muito obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente, desse início, né? A gente está iniciando aí as transmissões ao vivo, o MTB 90 Entrevista, e todo esse nosso canal que vai trazer o melhor do mountain bike. Eu queria também abrir espaço para você agradecer os seus patrocinadores, o pessoal que te apoia aí. Então, quero agradecer a Forst, a Prochoque que me ajuda também, e tenho a suplementação Neil Miller lá de Jundiaí também que ajuda, a Prefeitura de Jundiaí, o Deda. Não posso esquecer dos meus amigos lá de Avaré também, que tudo me apoia lá. Faltou alguma coisa, eles estão lá fazendo um rateinho, vamos ajudar ele e tal. Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos lá, tudo me apoia lá. Tudo isso, tenho que agradecer muito eles. Sem eles não é nada, né? É, galera, é a base, né? A galera de Avaré, então, em Jundiaí. Legal, hein? Para dar essa força aí para o Carlos Henrique Paixão, nosso tricampeão do MTB 12 horas na categoria solo. Valeu, galera. Muito obrigado aí por todos vocês acompanharem o nosso canal MTB 90. Dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, perguntas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. Inscreva-se em nosso canal e ative o nosso canal. Obrigado. Inscreva-se para vocês.